E ai ai isto tem direção destino a braço Malta do aço Vamos aqui começar mais um vídeo Com mais um Honda E mais um CR-X É o segundo CR-X que a gente tem no canal Eu fiz um post no Facebook A dizer malta Mas isto é o único CR-X Não há e mais E apareceu este Ora, reza a lenda E dizem pelas ruas do aço Que atualmente É o CR-X número 1 No que toca àquela autostrada da Alemanha Que se chama a 1 Diz-se É o CR-X com slope Com cabo Com bilha Vocês já estão a ver onde é que isto vai parar Ora, o que é que vocês têm de fazer? Subscrever Partilhar Deixar já like Que aqui o amigo Este não é o dono É o mecânico Portanto sabe o que é que está cá feito melhor que o dono O dono ouvi dizer que é só bom a metê-las E aqui o mecânico É que vai nos contar Como é que fez aqui esta peça Vá Uma introduçãozinha Uma terceira Isto está sem bilha Sem bilha Isto está sem bilha A fábrica É o peso 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 Vai malta Fiquem por aí 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 Então malta Bem-vindos aqui a mais um vídeo Estamos aqui com o amigo Jorge Como eu tinha dito na introdução Jorge, e só lá malta Tens vergonha Como é que é pessoal? Eu já vi que este gajo É um bacano bom para fazer vídeos Não tem vergonha E fala aí É um espetáculo É o preparador deste carro Antes de começarmos Como é que se chama a tua oficina A oficina é a J5 Sephora Fica onde? Fica em Negraes O que a gente faz lá É mais projetos performance Tudo o que seja swaps Fabricos Aplicações turbo Coletores Pois é Estavas-me a dizer que é tudo o que tem Um toque de loucura Tudo o que seja coisas malucas A gente faz Um toque de loucura e fora de normal É o que tu gostas mais Tudo o que seja merdas malucas A gente estamos lá Portanto malta Se quiserem pôr um V6 num Civic Um Supra Num CRC Essas coisas assim mesmo Essas coisas é que são giras É o que a gente lá gosta de fazer E o que faz lá muito Se quiserem fazer uma coisa assim mais Eu vou deixar o link na descrição Que depois vais-me mandar É tranquilo Que eu ponho na descrição Para vocês falarem com o homem Ele faz também Os ondas turbas Os slopes Ditos mais normais Que hoje em dia Já é normal Já se faz normalmente Já se faz normalmente Aqui o homem também faz Mas se quiserem loucuras Ele ainda faz com o mais gosto Olha Este foi feito com gosto Este foi feito com gosto Diz uma coisa Antes de falarmos da mecânica em si Andamos no CRX Este é de 5 anos Sabe falando dele? Isto acho que é de 89 Ou de 90 Nessa época O ano ao 7.6 Este é o EVT Ou é no 130? Isto é no 130 É no 130 Ok Isto era o 1600 O rapaz já tem este carro Há muito tempo Como o sabes Só para a gente saber Um pouco mais sobre o carro Este Chevrolet já tem o carro Que vem há 4 anos Mais ou menos 5 E ele comprou-o para o A.S. Está mais que visto Ele comprou o carro Porque precisava de um carro Para andar uns tempos Não foi a ideia logo Entretanto O Peugeot começou a ganhar Com o motor da origem 1600 O CD30 O CD30 O CD30 O CD30 O CD30 O CD16 Qualquer coisa Dos primeiros Ah, bom Acho que é uma coisa assim E pá, e o carro Foi sempre bacana Sempre pegueirinha É pá, só que isto De origem não dá nada Não é? E o chavalo veio ter comigo E perguntou É pá, o que é que a gente pode Por ali umas camas E o material É pá, deixa-te essas porcarias Vamos fazer Vamos fazer Uma coisa a sério Vamos fazer Vamos fazer Um swap Com o motor a sério E o gajo para mim O que é um B18 É pá, B18 não Já se viu muito Por acaso Acho que nem eu Deixa-me fazer uma coisa dessas Não Mas para um K20 E tem que ser o K20 O Type R Obrigado Para a A2 O que é pá Não pode ser Como é que vais fazer isso Sim, pá A malta que não sabe São dos grandes que bem Há mais K20 Sem ser do Type R Há o 250 cv Ah, se é A A2 É o K20 do Type R Mas quando Mas quando tu não Sim, sim, sim É pá Rejas mecânica E eu trato o resto Ok E uma coisa levou à outra O chavalo andou com todo stock Só com Só com Filtro e linha Pá, o carro tinha 230 cv Mais ou menos Sem eletrónica ainda Com eletrónica Já com eletrónica Ele infiltra Já afinado Já afinado Podia ter só que o Pais Mas não, já tinha uma aba feita E na altura já andava com o Pais E já tinha gás Já tinha gás Já tinha gás no bicho Olha, ou seja Este capo anda com gás Desde novinho Desde novinho Desde novinho Sucedido da história É pá, isto nunca chega, nem? Faltava aquele pãozinho Faltava mais qualquer coisinha Então, bocames, molas, bomba de óleo Coletor da Skank É pá Um carro que pesa Um carro que pesa Que pesa o que este pesa Em termos de cabeça, o que é que ele tem? O cams é que ele tem? O cams é que ele tem? É cams da Skank São as Skank? Sim Cams, molas, chapéus? Molas da Brian Kaurer Molas da Brian Kaurer também Ok, e em termos do trabalho de cabeça foi trabalhado ou está stock? Stock, só por exemplo Não mandaram ainda abrir? Nada, nada, nada É pá, estes motores... Abrir o olho! Um bocadinho É sim, estes motores de origens, já... Os K20A2 já estão mesmo no limiar No limite, já O que para tirar esta aqui a potência das luzes, o compressor, turbos, é pá, atmosféricos Já é um atmosféricos permitem Já, gastas muito dinheiro O próximo passo para a atmosférica era só meter postões, e se calhar umas em TV's Sim, sim, sim É pá, mas isto foi feito sempre com o intuito de um dia mais tarde meter turbo Por isso é que já tu nunca abriu um motor para meter postões, não tem nada E aí aumentam turbo, aumentam baixa combustão Sim, temos a baixa combustão que é para meter turbo e tudo mais Ok, diz-me uma coisa, qual é toda a admissão e borboleta, o que é que ele tem? É pá, qual é toda a admissão e borboleta, o que é que ele tem? É pá, qual é toda a admissão e borboleta, o que é que ele tem? É aquele grande galhão ultra, ultra, que é mesmo grande Com a admissão 76, é pá, chega e sobra, dá para dar e vender O que é que ele escapa é um... É um tubular de 4... 4x1 É 4x1 E a linha de escapa? É da 3x20 É de 76 A linha de escapa é de 76 só com uma panela de onda da Macla Flow Não é nada Os cantores de escapa, qual é a marca? É da 3x20 É da 3x20, exatamente É pá, e a malta, isto faz um barulhão daqueles Daqueles que vocês pegam no carro O barulho é tão alto e tão viciante e não dá para atar de uma árvore Isto é demais É, é demais Isto é um carro que é uma janela Com o som, é muito acesa mesmo Essa porta E as colisões... Isto é o mais aproximado de um carro de corrida para a escrava Eu digo que é a malta, a malta que gosta de carros e de outras marcas e o gajo não é gostar mais de uma ou bem, é o gajo mais de outra. Não há racismos. Sim, mas conduz um Honda assim, tem que ser. Tem que experimentar, mesmo em experimentar. Há carros que gajo tem que conduzir na vida. E este, deste jeito que está, tem que ser. É, K20, malta que pôde. Pô, acho que 4500 e terceira. Esquece. O carro é logo uma giga. É pá, o motor é muito eficiente. Os capas são muito eficientes. É pá, especialmente este motor do Type-R do MP3. Eu gosto muito dos velhos B, como a gente estava a falar ali, off-camera. Gosto muito dos B. Mas o capo é evolução, nota-se pô, é evolução. O capo é outra. Outra coisa, tem o corte às 9500. Eu não estou a expormê-lo mesmo, porque não sou o dono. Ah, isso, acho que o dono faz piada. Sim, sim, pá. Pelo que eu já vi e pelo que eu já ouvi. Jesus. O dono só precisa do carro para o asse, mais nada. Sim, estavas-me a dizer que ele só sai o destino traçado. Só sai mesmo para curtir, mais nada. Ele quando dá a chave já o venceu. Só sai pirar à missa. Olha, relembra-me só, ele deu quantos cavalos assim como a gente está a andar? Assim como a gente está a andar, sem botija. Deu perto dos 250. 250 cv. É pá, o 253, 256, ele fez dois push e fez esses números. Estamos a falar sem internos. Sem internos. É pá, já está mesmo no limiar, no limiar do que se deve fazer mesmo com isto. Ok. É pá, com botija, é difícil a gente perceber ao certo ao certo o que é que ele faz. Deu o 213. Mas... Mas pode ir até os 230 na boa. Aos 330, desculpa. Aos 330. Posso-lhe sair? Falha. Não tem que cortar. Eu estou a travar um bocado mais cedo que o normal. Porque estávamos a falar que isto travagem não está ao forte dele. Então eu tenho um bocado de receio, o carro não é meu. Estamos a travar com muita segurança. 100% não está. Qual é a travagem que o carro tem hoje? É travagem origem com o Castilhas EBC Yellow Stuff. Digamos que para esta Jarda... É pá, não é o ideal. Não é o ideal. Nada, nada, nada. E como eu não gosto de estragar nada... Pela segurança. Pela segurança. Qual é a expressão que o carro tem? É da Yellow... É aqueles coils. É, dos coils Yellow. É, dos coils Yellow. Passam top e dá para ajustar a dureza. Ok. Travagem é que peca um bocadinho. Agora isto não é um carro propriamente para um gajo andar a fazer em serras. Serras. É para puxar. É para puxar. Este carro, da mecânica que tem de motor e tudo mais... Se tivesse preparado para Track Day... Para Track Day estava brutal. É pá, era uma das melhores coisas de sempre. Aliás, eu acredito que isto é que seja um carro para estas coisas. Não propriamente para o que ele usa, mas... É pá, sim. Mas o Shadow fez o carro para puxar. Cada um usa para o que ele quer. Vamos sair agora numa segunda. O que é que aconselhas? 5.000? É, é pisar. É, é pisar. Agora... É que está. Nunca mais acaba. É tão viciante, tão viciante que nem é de hoje. Esta garra não dá para afragar sexta no estandinho. É, eu não estou a esticar aqui. Mas a meida reta... Dá para perceber que isto não é brincadeira. A meida reta, vocês dá para perceber que isto não está brincadeira nenhuma. É uma receita espetacular. Olha, posso fazer uma crítica. Não é crítica. Está à vontade. E não é crítica. Note que o servo freio está a perder a força. Tu travas e ele vai perdendo a força. Cuidado. Foda-se. Cuidado. Ele está a perder a força. É muito cuidado. E agora, como não estou a travar de força. Estou só a embaixar. Exatamente. Estou a notar que eu... O gajo vai mais a mais. Se não tiveres... Com a fim de uns segundos tens de carregar mais um bocado. Mantens a fim de luto. Está a ver? Tem que se fazer uma revisão em geral aos travões. Para o homem. Não, é mesmo ter o 2008. É. O Max é o 2008 e está feito. Também não é preciso. Se ele não vai fazer tracos, nem pistas, nem nada. É pá, para o chaval isto já chega. Já chega. Para mim não chega que eu não... Eu não conheço a coragem. Mas é para o chaval para o uso que ele lhe dá. Para mim não chega. Para o uso que ele lhe dá. É. 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 Até a bilha. Até a bilha. Até a bilha. Até a bilha. Vamos fazer uma coisa. Vamos passar para o mecânico. Agora a gente vai trocar para vocês sentirem um capa de bilha. Pode ser? Bora lá. Queres lhe dar um cheirinho de bilha? Um bocadinho só. Só um cheirinho. Porquê? Porque a bilha não está muito cheia. E hoje à noite. Não vou vos dizer quando. Mas hoje à noite. É provável que haja aço. O dono vai dar aço. Então. O dono disse. Pá. Usem bilha. Mas guardem o restinho para a noite. Então como eu não sei ao certo. Isto é de botão ou é de... É de botão. É de botão. Pronto. Então como eu não estou muito habituado às bilhas. Vamos trocar agora. E vamos dar um cheiro de bilha. Agora já estamos com o mecânico. Agora testa só quando chegamos à direita da Alemanha. Ah? Espera aí. Tem nitro? Ou será que já está vazia? Já está. Já está. Já estava a entrar o ar primeiro. Agora já está. Agora já está. Agora já está. O mecânico. Não, não. No outro. No outro. No outro. Está bem? Sim. O carro é muito rápido. Mas vamos puxar de quarta? Terceira? Não, mete uma terceira ou uma segunda. E depois das de bilha só de terceira. Sei lá. Então pronto. Então lá agora. Carrega-lhe. 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 Agora vocês dizem que eu uso os carros e estes carros é que estragam pescarros não sou eu. Isto é usar o carro? É usar! Há muitas vezes eu digo até à malta Eu fiz o carro para eu usar, não é para o carro me usar a mim! Agora aí tem uma rotunda Olha que ela é apertada E depois voltas para trás Temos pipocas É muito, é muita jarra Queres que eu passe um arranque? Pois é, deixa-me despedir aqui a malta E o arranque fica para o fim Vá, fiquem bem Subscrevam, partilhem Digam da gás! Agora fiquem para o fim Vamos ter um arranque parado! Já está? Olha, posso filmar? Desta vez também vou filmar de telemóvel Para pôr já no meu Instagram Sigam o meu Instagram Ora Vamos! Espera aí Deixa-me pôr isto para filmar Deixa-me segurar Malta! Para quem ficou até ao fim Vai o arranque parado! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora! Está feito, foi um vídeo diferente, com um mecânico, mecânico a puxar, à bruta, espero que tenham curtido, olha o brigadão que tens trazido, Tago aí mais carinhos para a gente filmar, e não há assim mais nada para dizer, é gás, gás, e não tenham medo de trazer os carros. Trago, trago, pá, a gente estava a falar aqui, estávamos a falar aqui sem câmeras que a moto do Norte a der muito mais a isto, a moto da Lisboa está-me a desiludir, pá. Qualquer dia o homem tem que ir, tem que ir sem perigo, tem que ir migrar para o Porto, senão fica sem trabalho. Sai malta, fique bem, grande abraço, obrigado por estar aí, e gás, gás. Pois é malta, a gente agora parámos, estávamos a ver aqui as filmagens, estavam boas, e reparámos que quando o homem foi fazer o arranque, aquele arranque que vocês viram agora anteriormente, todas as câmeras estavam a gravar, excepto a GoPro, o arranque foi tão bruto que a GoPro desmaiou. Então, como vocês gostam muito de ver a minha cara, eu estou borrado no lado do pendura, e foi aí que a câmera borrou, o homem disse, não, não, fazemos outra vez, olha aqui as marcas, olha aqui as marcas. Malta, peraí, 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 eu até vou tirar aqui a câmera. Elas só acabam lá o fundo. Para vocês verem ali as marcas. Vou confirmar só se está a filmar, está assim senhora. Então agora, mais um arranque, é mesmo arranque a sério malta, é mesmo a sério, não é como eu faço, é daqueles a sério. Bora lá. Segura-te! Ai, a gente está parada em volta. Agora foi. Agora foi. E agora chegou a firmar de novo. Está a gravar. E agora está a gravar. E pronto, olha, vocês é que ficaram a ganhar com isto. Tiveram mais um arranque, tá bom? Tiveram mais, e eu também, eu também ganhei. Senti mais uma parada. Atenção, este foi sem bilha. Este foi sem bilha, porque este com bilha, estávamos lá atrás ainda. Com gás nem vale a pena. Resumindo. E agora, só como nota, o uso deste carro. O carro anda tanto sem bilha, a bilha é mesmo só em emergência. Exato. É mesmo só naquela. Só um cheirinho. Fiquem bem mais uma vez. Um grande abraço. E um grande gás. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vai ter salta de faixa, maluco. Vai ter salta de faixa. E aí, gente. Bello, bello.